Olá, meu nome é Pedro Saliba, eu sou advogado, e nesse vídeo eu vou dar as últimas notícias que nós temos a respeito da prorrogação do auxílio emergencial. Se você é novo ou nova aqui, queria te dar boas-vindas. Esse é o meu canal Posso Processar. Eu ensino direito de forma simples e prática para o exercício pleno da cidadania. Eu faço vários vídeos do auxílio emergencial, mas diferente de outros canais, eu não simplesmente digo a notícia para você. Eu dou uma aula de direito para que você entenda o que está acontecendo. Se você quiser, eu vou te convidar a se inscrever, clicar no sininho, que aí o seu celular avisa sempre quando eu tiver vídeo novo. Prometo que eu só faço vídeo quando eu realmente acho que é importante, ou então como no caso desse vídeo, que foi o pessoal que votou numa enquete que eu fiz. Compartilha com quem você acha que está com essa dúvida. Se você gostar, me ajuda também dando uma curtida, que assim o YouTube entende que esse vídeo é importante e entrega para outras pessoas. E se quiser, me segue lá também no Instagram, arroba Posso Processar, o link vai estar na descrição. Estou gravando esse vídeo no dia 19 de agosto e, por enquanto, não tem nada confirmado, tá bom? Eu falo isso no começo para não enganar ninguém, mas eu quero que você entenda o que está acontecendo. Então eu vou usar desenhos para que você entenda da forma mais simples possível. Estou usando como fonte algumas reportagens e a Constituição Federal. Vai estar tudo na descrição, tá? Eu não estou tirando isso da minha cabeça, então se você quiser conferir depois, é só dar uma olhada. Primeiro eu queria falar da importância do auxílio emergencial para a economia brasileira. Eu sei que para a sua vida está sendo importante, mas a gente também tem que pensar de forma estatística, de forma macro. Tem esse estudo da FGV que mostra que o auxílio emergencial, ele foi a única fonte de renda para a população mais pobre do país. Então não é nenhum favor que o governo está fazendo. É um dever para manter os direitos básicos da população, como moradia, saúde e alimentação. Existem três formas de prorrogar o auxílio. A primeira delas é a partir de um projeto de lei. Quem pode fazer um projeto de lei é o Congresso Nacional. Muita gente acha que foi o Bolsonaro que criou o auxílio emergencial, mas isso é mentira. Quem tem boa memória, lembra que o governo queria dar 200 reais. O auxílio emergencial, ele foi criado pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele criou o projeto de lei. Esse daqui é o desenho que eu fiz para identificar o projeto de lei do auxílio emergencial. Para prorrogar, pode criar outro projeto de lei. E quando cria outro projeto de lei, pode mudar o valor. Pode fazer para o tempo que quiser e pode mudar para o valor que quiser. Eu já falei sobre isso nesse vídeo daqui. Olha, ele vai estar na descrição e também aqui em cima se você quiser dar uma olhada depois. A segunda forma de prorrogar o auxílio é a partir de decreto. Essa foi a forma que prorrogaram os dois primeiros meses, lembra? Eu fiz esse desenho daqui para representar isso. Quando faz por decreto, quem faz é a presidência da República. Isso daqui é o Palácio do Planalto. Nesse caso, não pode mudar o valor. Por que que por decreto pode prorrogar, mas não pode mudar o valor? Porque na lei que o Congresso criou, tem um artigo que fala que a presidência da República está autorizada a mudar para o decreto. Não é o Bolsonaro que faz do que ele quer, não. O Congresso Nacional deixou, autorizou o Bolsonaro a fazer isso nessa questão, mas como eu falei, não pode mudar o valor. A terceira forma de prorrogar o auxílio é através de uma medida provisória. Muita gente conhece como MP e eu vou usar esse símbolo daqui para representar. Quem pode fazer uma medida provisória, quem pode mudar nesse caso, é a presidência da República. Nesse caso, pode prorrogar e também pode mudar o valor. Só que tem algumas questões. Então, vamos entender melhor isso. As notícias de jornal estão dizendo que o governo está estudando, sim, uma medida provisória para prorrogar o auxílio com um valor menor. Essa é da Folha de São Paulo. Essa outra é do G1, que o Bolsonaro está falando em um meio termo entre 200 e 600 reais. Eu destaquei isso daqui, para depois de vocês lerem, que está uma bagunça. Que fala, o Paulo Guedes ou alguém falou na economia, sabe nem que falou, e está dizendo que quer chegar no meio termo, mas assim, se quer chegar, por que não chegou até agora? Enfim, vamos entender o que é medida provisória. Medida provisória está prevista no artigo 62 da Constituição Federal. E é uma norma com força de lei. O que isso significa? A partir do momento que ela é publicada no Diário Oficial, ela já começa a valer. E ela só pode ser criada pelo Presidente da República ou pela Presidenta da República e para casos de relevância ou urgência. Não pode fazer uma medida provisória para qualquer coisa. E aí, qual é a questão? Ela já começa a valer, mas toda medida provisória precisa ser revisada pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Por que o Congresso Nacional tem que revisar? Porque o Congresso é quem cria as leis. Ele é o poder legislativo. Então, o Senado e a Câmara votam para dizer se vai ser aprovado ou não. Eles podem aprovar, vai ser conversão em lei, ou então rejeitar. É por isso que prorrogar o auxílio emergencial, ou então mudar o valor do auxílio emergencial com a medida provisória, pode trazer muitos problemas. Porque se rejeitar, vai virar uma bagunça. Se o Congresso Nacional, por acaso, não aprovar essa medida provisória, vai criar uma confusão ainda maior. Porque, olha só, vamos imaginar o seguinte. Faz uma medida provisória que começa a valer agora com o valor de R$300. Já publica o calendário. E é o calendário que a gente já conhece, que é pelo mês do aniversário. O pessoal de janeiro recebe antes do que o pessoal de dezembro. Imagina que o Congresso Nacional, ele vota e reprova, rejeita a medida provisória. E o pessoal de janeiro recebeu, mas todo o resto não recebeu. O que vai acontecer? O pessoal de janeiro vai devolver o dinheiro? Como é que vai devolver o dinheiro? Ou então outras questões. Digamos que o Congresso não aprove a medida provisória, só que o Congresso, ele prorrogue com R$600. Aí o pessoal que já recebeu R$400, que já recebeu R$300, vai ter que receber a mais. Entendeu? É por isso que é importante sondar como é que vai ser a votação do Congresso Nacional. Será que o Congresso Nacional, ele tá a favor de prorrogar? Até quanto eu consigo colocar o valor? E é isso que tá acontecendo. É isso que tá tendo as reportagens. Por exemplo. Mai espera a proposta do governo pra debater a prorrogação do auxílio emergencial. Por que o Maia? Porque o Rodrigo Maia é o presidente da Câmara dos Deputados. Ou então, líderes de partidos defendem mais uma parcela de R$600 e duas de R$300. Então, assim, alguns líderes de partido estão propondo isso. O que que quer dizer? Quer dizer que a maioria do partido vai votar com os líderes. Então tem que fazer conta, tem que fazer um monte de coisa. Quem analisa isso é a ciência política. As reportagens, elas avisam da movimentação, mas quem analisa com densidade é a ciência política. Outras notícias que estão correndo por aí é que, além do valor menor, estão querendo reduzir o público do auxílio emergencial. Mas, como eu falei, imagina que reduz com a medida provisória, depois a medida provisória é rejeitada, e aí vai ter que colocar esse pessoal lá dentro e tudo. Enfim, só quero mostrar pra vocês que existe essa possibilidade de mudar as regras, mas que não é nada certo. Agora, a gente precisa esperar e pressionar nas redes sociais. Então, todo mundo, quem votou e quem não votou, tem que ir nas redes sociais do Bolsonaro, sim, e falar eu quero a prorrogação do auxílio emergencial por R$600. Não aceita a redução do auxílio emergencial. Vai no Facebook, vai no Instagram, vai no Twitter. Manda e-mail. A previsão é que na próxima sexta-feira tem a notícia. Só que, acompanhando já a novela, a gente sabe que atrasa muitas previsões. Obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenha tirado algumas dúvidas. Se você gostou, me ajuda bastante compartilhando esse vídeo lá no grupo do Zap, curtindo ele, porque como eu não posto vídeo todos os dias, o YouTube não entrega o meu vídeo pra muita gente, mas isso é uma escolha minha. Eu acho que a gente já tem muita notícia acontecendo, então eu prefiro não fazer vídeos sensacionalistas. Por isso que eu conto muito com a ajuda de vocês. É isso, muito obrigado e até mais. Tchau. 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 Tchau.